Na mesma sala em que Samila foi velada, os pais e alguns parentes se reuniram para a homenagem. O momento foi marcado por muita emoção e saudades. Chegar do serviço e ela falar, papai, olha minha tarefinha, o que eu fiz hoje. Todo dia, todo dia eu lembro, dói quando chega esse horário. Se chegar do serviço, você vê sua filha falar, papai, eu fiz isso na escola. Papai, desenhe isso para mim. Ela gostava que eu desenhava para ela, para ela rabiscar. Um vídeo preparado pela direção do cemitério Jardim da Paz mostrou a menininha alegre e brincalhona que acabou vítima de uma forte enxurrada em Aparecida de Goiânia. Que toma previdência no local que aconteceu e que não, já é a segunda vez que já acontece, a outra primeira vez sobreviveu e minha filha não foi, mas que nunca mais aconteça. O tio de Samila agradeceu pelo apoio recebido da população. Os bombeiros que fez um belo trabalho, as pessoas que ajudaram desde o início até o final, fazendo doações com alimentos, comida, barraca, acampamento, ajudou bastante a gente confortar, sabe? Professores e coleguinhas da escola municipal Raimundo Coelho dos Santos também prestaram homenagem à Samila. Em vídeos, relembraram os momentos com a menina e se solidarizaram com a dor da família. A Samila sempre foi uma aluna muito pura, muito doce, se esforçava para fazer as atividades, acreditava muito no potencial dela, no desenvolvimento dela, gostava muito de brincar com os colegas, se divertia muito. A Samila era uma menina muito pura, muito legal, ela sempre gostava dos colegas, sempre ela brincava muito bem, ela sempre gostava de todo mundo. Esses são os desenhos que os amiguinhos fizeram em homenagem à Samila. Para a família, uma ausência que dói mais a cada dia, uma perda difícil de ser compreendida. Era nossa alegria, assim, dentro de casa, nosso coração todo, porque agora senti falta de verdade, assim, que bateu uma saudade tão grande, que tem hora que dá vontade de ligar para ela, para saber como é que está, mas não tem como, está difícil, está muito difícil.